Para quem está aqui em Blumenau e hoje precisa de atendimento na área da saúde, estamos aí vivendo um feriado religioso de Corpus Christi, já já as matérias sobre as celebrações em Blumenau e também em Rio do Sul, precisa buscar os hospitais em relação à saúde ou vai no AG da Fortaleza. O único AG aberto em Blumenau, posto de saúde aberto pela Prefeitura, é o AGF, como agora tem sido denominado, o AGF da Fortaleza. A Fran Cardoso esteve lá cedo, hoje cedinho, para mostrar para a gente como é que está a movimentação e que serviços estão disponíveis aí para a nossa comunidade. Fran, conta para a gente. Movimento tranquilo na manhã desta quinta-feira aqui no AGF Fortaleza. A unidade foi reinaugurada nesta semana e é a única aberta neste feriado. Nós estivemos lá dentro, conversamos com alguns profissionais, seis médicos estão atuando de plantão, a farmácia também está aberta. Aqui o atendimento começou às sete horas da manhã e vai até às seis horas da tarde. O único serviço que não está disponível é a sala de vacina, já que a estrutura ainda precisa passar por algumas operações técnicas para que esteja funcionando normalmente. A partir desta sexta-feira, todas as unidades de saúde, os postinhos e também os ambulatórios gerais voltam a atender a população, inclusive com a vacinação. No sábado e no domingo, os ambulatórios gerais da Velha e do Garcia vão estar de plantão, atendendo das sete horas da manhã às seis da tarde. Nesses dois AGs, a sala de vacina funciona apenas no sábado. Volto com você aí no estúdio. Tchau, tchau. Tchau.